Muito bem, por incrível que pareça, hoje não é sobre atualização, sobre gravação de The Walking Dead. Fala povo bonito, quer assistir esse canal lindo? Chamando a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? E eu tô muito bem. Depois de uma semana linda, maravilhosa, dessa aqui agora, né, nesses dias aí de segunda a quinta, quase todo dia mandando atualização pra vocês sobre as gravações de The Walking Dead, é melhor a gente dar uma relaxada, uma descansada, porque deu uma paradinha no negócio. E até porque se eu for fazer um vídeo sobre atualização de The Walking Dead pra vocês aqui, vai ficar meio complicado, porque não tem muita informação, saiu agora. Agora eles deram uma paradinha e o negócio tá mais calmo. Então por isso, porque aqui agora é vídeo quase todo dia, inclusive, eu queria pedir já que você se inscrevesse aí no canal, caso você não é inscrito, porque aqui é vídeo quase todo dia, deixa o like, vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo e das coisas tudo. E no caso, hoje eu vim aqui com esse vídeo pra poder contar pra vocês o que que eu acho, a minha opinião, o que que tá saindo, e pra mim perguntar a opinião de vocês de o que que vai acontecer com o Megan na nona temporada do The Walking Dead. Por quê? Porque tem muita rumorização, tem muita coisa, e as gravações também têm um problema, porque ele não apareceu nas gravações até agora, então tem muita gente que me mandou comentário perguntando, muito questionamento. E hoje eu tô aqui pra resolver esses questionamentos, resolver assim, entre aspas, né, tentar resolver, porque é complicado, né, se você saber a resposta do negócio, porque eu não tô lá pra saber. Mas vamos começar com esse vídeo aqui. Então, as gravações, elas começaram agora no início de maio, né, desse mês agora, em relação a quando eu tô postando esse vídeo, e nessas gravações, os primeiros reportes de gravações que tiveram, que saíram, foram justamente aquelas gravações que vocês estão cansados de saber, vocês que acompanham o canal, lá do centro de Atlanta, que eu sempre falo. E lá foi o lugar que mais saiu informação sobre gravações que eu já vi na minha vida, sobre The Walking Dead. E mesmo sendo o local que saiu mais informações sobre as gravações, não saiu nenhuma informação sobre Jeffrey Dean Morgan, né, que faz o Negan. Ele não apareceu pra nada. E por conta disso, a partir daquelas gravações, já vem muita gente me perguntar, João Vitor, mas o que aconteceu com o Negan? Ele não tá lá, por quê? Tá todos os atores gravando, todos os personagens, e não tem ele. Também não tinha a Rosita, se eu não me engano. Mas a Rosita é um caso à parte, né? Então, assim, né, eu vim pesquisar aqui e tudo mais, a coisa mais recente que a gente viu até agora sobre o Jeffrey Dean Morgan, é sobre aquele filme que ele participou lá, do Dwayne Johnson, lá, o Rampage, alguma coisa assim, Rampage, que é um filme aí que tava nos cinemas, nem sei se ele tá no cinema ainda. Então, não tem nada a ver com The Walking Dead. E sobre o The Walking Dead, ele tava lá nas regiões de Atlanta, lá na região entre Senó e tudo mais, ele tá ainda porque ele não foi excluído das gravações, ele não saiu do The Walking Dead, pode ficar despreocupado, mas não apareceu nada dele. Aí, agora, pra explicar isso, vamos começar pelo fator história. História do The Walking Dead. É o seguinte, na história do The Walking Dead, pra você que assistiu até o final da oitava temporada, eu tô trabalhando com pessoas que assistiram até o final da oitava temporada, porque não é possível, você veio aqui pegar spoiler de coisa que você não viu. Na história, o Rick, ele derrotou os salvadores, meio que derrotou os salvadores, porque, aparentemente, se for seguir os quadrinhos, os salvadores vão voltar, só que liderados por outra pessoa, que eu ainda tô na dúvida, eu não sei quem vai ser na série. E, no caso, o Negan se rendeu. E a opção ali que o Rick tinha era ou matar o Negan, ou capturar ele e fazer a misericórdia prevalecer sobre a ira, assim como o Cole pediu. E pra fazer sentido a temporada e a tudo que foi construído em volta da morte do Cole, a misericórdia prevaleceu sobre a ira, ele não matou o Negan pra revolta da maior parte dos fãs, inclusive eu. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo essas coisas. Inclusive, Jeffrey Dean Morgan é um ator muito bom pra poder deixar o The Walking Dead tão cedo. Mas, aí, o seguinte, The Walking Dead vai voltar e, aparentemente, aqueles que foram os primeiros episódios a serem gravados, se eu não me engano, eles já estão no terceiro episódio, eles não vão envolver a Alexandria, porque a Alexandria não foi gravada até hoje. E, pela minha concepção, o que eu acho é que o Jeffrey Dean Morgan, o Negan, vai voltar a aparecer no The Walking Dead somente nas gravações que tiverem lá em Alexandria. Porque, de acordo com os quadrinhos, que é o que tá mostrando que vai seguir, ele vai aparecer preso lá em Alexandria por vários anos. Que ele vai ficar preso lá em condições lá maravilhosas. Então, pra você que tá preocupado, se ele saiu, se ele morreu, naquelas gravações lá de Atlanta, foi simplesmente uma ida do grupo do Rick pra Washington, né, que vai ser na série. E o Negan continuou preso lá em Alexandria ou Rio Top, eu não sei em qual lugar que eles vão estar nessa época que passou as gravações. No caso, sendo vigiado por outras pessoas, inclusive a Rosita, que também não tava nas gravações de lá. E, assim, também tem o fato seguinte, de que tem duas semanas já que eles tão gravando só dentro de estúdio The Walking Dead. Eles só tão gravando dentro do Rally Studios. E dentro do Rally Studios, como eu já falei, tem Rio Top, tem o Santuário, tem o Lixão e tem gravação de florestas e matas em geral. Além de algumas outras construções que eles fazem lá esporadicamente. E, por conta disso, caso o Jeffrey Dean Morgan já tenha gravado uma parte de algum episódio pra aparecer, a gente não sabe e nem vai saber. Só vai saber quando for passar. Porque pra vazar uma coisa dessa de gravação, assim, direta, de dentro do estúdio é muito difícil. Só sai mais, igual eu já mostrei aqui, stories. Coisa dos Instagrams do pessoal que trabalha lá dentro. E, assim, uma das expectativas muito grandes que eu falo aqui sempre de quando eles forem voltar a gravar em Alexandria, que já foi cancelada duas vezes, né? É de aparecer o Jeffrey Dean Morgan lá, de aparecer o Nigga. Porque tem muita gente falando que ele também vai se encaixar no salto temporal, até porque ele tá com a aparência mais velha, né? A barba dele tá mais branca, alguma coisa assim. Ele tá mais acabado, né? O ator mesmo. E muita gente tá falando que isso vai ser por conta da nona temporada do The Walking Dead que o Nigga vai tá desse jeito. E, assim, vai ser bonitinho ver o Nigga dessa forma. Vai ser legal, vai ser maravilha. Aí, agora, acabando de contar os fins de história, vamos para os fins do próprio ator. É, por quê? Não sei por que eu tenho que explicar isso, mas tem gente que quer saber. O Jeffrey Dean Morgan, nessa parada de oitava temporada, e início de gravações da nona temporada, ele teve um filho, filha, é, uma filha. Porque filho ele já tem um crescidinho, ele teve uma filha. E essa filha nasceu, ele dedicou um tempo a mais pra poder cuidar dessa filha e da família dele. E, aparentemente, ele tá mais uma pessoa família. Não tá trabalhando tanto. Até porque ele já deve ter dinheiro demais, né? A gente já tem que considerar isso aí. Deve ter muito dinheiro, ele deve ganhar dinheiro demais pro The Walking Dead, que esse tanto de filme que ele faz. E o que ele mais tem feito relacionado à série é presença em eventos. É, no mais, é isso. E pra atualizar a respeito das informações dele, o que ele posta, essas coisas, você pode seguir o Instagram dele, que é Jeffrey Dean Morgan, que ele criou ano passado. E tá lá no Instagram, você pode ir lá e dar uma olhada, que tem muita fotinha bonitinha da filha dele. Tem até um menininho lá que tá imitando o Negan da forma mais perfeita do mundo, que eu já vi. Aí agora a gente chega na parte em que eu tenho que dar a minha opinião, o que é que eu acho, né? Porque o que eu falei aqui agora é só fato. Na minha sincera opinião, vai acontecer exatamente isso aí que tá tudo projetado pra nona temporada. Na minha sincera opinião, a projeção pra nona temporada vai ser a seguinte. Vão começar os primeiros episódios. Eu acho que já vai ter tido os tal do salto temporal. E os primeiros episódios vão envolver só aquela ida pra eles a Washington, encontrar pessoas novas e tudo mais. E vai mostrar no máximo o santuário, que já foi comprovado que teve gravação, e rio top. Então eu acho que nesses primeiros episódios eles ainda vão estar em rio top. Eu não sei se isso contraria os quadrinhos ou alguma coisa assim, mas eu acho que eles ainda vão estar em rio top. Até porque eles já estão no terceiro episódio e não gravou a Alexandria até hoje. Aí assim, o Negan, ele vai estar lá nesses primeiros episódios, deve aparecer algum flash, alguma coisinha dele, caso ele tenha gravado lá dentro dos estúdios. E ao decorrer da nona temporada, eles devem passar de volta pra Alexandria, né? Que tá sendo toda reformada e tudo mais, vai ficar toda novinha, legal, mais atualizada, mais sustentável. E quando eles passarem pra lá, eu acho que a gente vai ter algo novo do Negan. Até porque, nos quadrinhos, o Negan, ele é um ponto-chave. Ele é um momento desses mais calmos, né? Nos quadrinhos, que ninguém sabe o que vai acontecer na série quanto a isso. Porque nos quadrinhos, caso você não saiba, enquanto o Negan está preso, ele fica conversando com o Cole, né? O Cole fica lá conversando com ele, o Negan fica dando uns conselhos, algumas coisas. Tem muito diálogo entre ele e o Cole. E ali fica a amizade deles, o relacionamento deles fica mais forte. E no caso, na série, o Cole morreu, né? Então, quem que vai assumir esse papel? É uma dúvida maravilhosa que fica. Porque eu não tenho nem ideia na minha cabeça de quem que vai assumir esse papel. Será que é a Judith, que vai estar um pouquinho mais crescida e vai ficar conversando com o Negan na jaula lá? Não sei. Coloque nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião quanto ao Negan na nona temporada, que eu quero saber também. E logo eu faço um outro vídeo e responder nos comentários. Então, eu queria pedir que você clicasse no joinha, que vai me ajudar demais na divulgação e não custa nada pra você clicar. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que foi postado aqui, que agora aqui é vídeo quase todo dia. É quase todo dia mesmo. Segue a gente nas redes sociais. Todas as redes sociais estão aí embaixo na descrição. E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um abraço. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL